Na medida, com Sula Miranda. Oferecimento Super Viajante. Clicou, comprou, viajou. Clicou, comprou, viajou. Esportes, assistem espetáculos, fazem compras, ou seja, um espaço dinâmico e multifuncional. Estamos em frente ao Oceanário, que é um dos aquários públicos mais visitados da Europa, com certeza. Todos os anos, cerca de um milhão de pessoas vêm ao Oceanário e conhecer um pouco mais sobre a história da natureza, sobre a preservação dos animais, ou seja, um lugar que você deve sim conferir e passear na sua visita a Lisboa. Então, vamos conhecer? Estamos iniciando a nossa visita aqui no Oceanário, na Ala Nova, onde está a exposição das tartarugas marinhas à viagem. Aqui é a entrada da exposição permanente aqui do Oceanário de Lisboa. E você vai conhecer o Vasco, que é o quê? Vamos ajudar a salvar e conservar os oceanos. Super bacana, né? Então, vem comigo para você conhecer também esse espaço maravilhoso, que você vai aprender muito, sim, sobre a vida marinha. Aqui no Oceanário, nós estamos onde ficam os pinguins. E muito interessante, porque além de ele estar super feliz, a gente já sabe que eles já procriaram também neste lugar. E uma particularidade que eu amo sobre os pinguins, que, na verdade, eles são animais fiéis. Eles mantêm uma única parceira durante uma vida toda. Aqui são as lontras e você conhece ali a Amália, que é a mãe. Tem micas e maré que daqui a pouco estão passando por aqui e fazem muita graça. Um ponto interessantíssimo aqui no Oceanário é essa parede, que, na verdade, vira um grande painel com 55 mil azulejos maravilhosos. Aonde você vai conseguir enxergar vários animais marinhos num trabalho excepcionalmente cuidado, maravilhoso e que vale a pena você contemplar nessa sua visita ao Oceanário. Aqui no Parque das Nações, ao fundo, você vê o teleférico. E, ao longo, a ponte Vasco da Gama com 17 quilômetros. Ou seja, uma das maiores da Europa e a quinta maior do mundo. Um passeio imperdível em Lisboa. O teleférico do Parque das Nações. Uma vista completa do mar, da cidade, numa tarde ensolarada e, realmente, uma vista encantadora da cidade de Lisboa. A cidade em Lisboa. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA